Olá, Gnomos e Gnomas! Aqui quem fala é o Vitor Valentim, e hoje vamos falar um pouco sobre a magia das sereias. Vamos lá? Sereias, palavras que dizem que vêm do latim antigo e de mitos da Grécia, vindo das sirenas. As sereias datam de 1.100 anos antes de Cristo, onde os gregos traziam as sereias não como mulheres-peixes apenas, mas como mulheres-aves, que eram metade mulher, metade ninfas e metade aves, onde elas ficavam nas rochas, nos mares, observando os marinheiros para caçar eles ou pregar peças. As sereias normalmente aparecem como a figura de uma mulher bonita, sedutora. Também existem alguns mitos de sereias que aparecem como imagens e formas de monstros, de criaturas marinhas, com guelras, escamas nas mãos e no corpo. Dependendo da origem da sereia, ela vem com essa imagem, esse estereótipo de monstro marinho. As sereias são utilizadas dentro da magia e da bruxaria como a representação dos elementais da água. Elas surgem com a correspondência junto às ondinas, que são os seres espirituais que trabalham com a energia da água. A palavra mar, ela vem da ligação de uma palavra em francês, que é o mer. O mer em francês também pode ser traduzido para a palavra mãe. Então, a maioria das ligações com o mar, com as mulheres e com as sereias, vão aparecer em diversas culturas, assim como na cultura yorubá, com deidades que têm a ligação com a mãe, como vocês conhecem, por exemplo, Iemanjá. É, alguns deuses e deusas aparecem com a ligação às sereias, como deuses ligados ao mar, deuses ligados aos oceanos e deuses ligados à energia da água. E os mais conhecidos e mais trabalhados são Poseidon, ou Netuno, Afrodite, ou Vênus, Iara, da mitologia brasileira, Iemanjá, da cultura yorubá. E só isso! Existem outras nomenclaturas para as sereias, como Nereides, Tritões, Sereianos, Oceanides, Nérites e Sirenas. O que a sereia trabalha para nós? A sereia vai trabalhar com a energia da beleza, da autoestima e com a energia das águas. Ou seja, ela vai trabalhar com a purificação, com a limpeza energética e com o equilíbrio de nossas emoções. Elas vão atuar principalmente no campo amoroso e emocional. Por isso que nas lendas as sereias aparecem cantando para atrair os homens, para levá-los para as profundezas dos mares, para matar eles. Ah, como monstros! Sim, elas faziam isso. E as pessoas também trabalham com a energia da sereia para sedução, para atração, para você atrair a pessoa amada para você. Então, alguns objetos que você pode utilizar na sua casa ou no seu altar para você correlacionar a energia das sereias são os espelhos, o cálice com água, as conchas, as pérolas, as estrelas do mar, qualquer coisa que represente a água, ou peixes. As principais cores que nós utilizamos na magia das sereias, dentro da magia natural das velas, a gente utiliza as cores que remetem ao mar, como o verde água, o azul claro, o azul escuro, o azul turquesa ou o branco. Lembrando que nada te impede de você utilizar outras cores para representar a energia das sereias. As ervas interligadas à energia das sereias são ervas que têm a conotação de serem aquáticas. Ervas que nascem na água ou ervas que são mais molhadinhas. Por exemplo, a lótus, que vem da lama, a raiz da lótus, as algas, qualquer tipo de alga marinha, pepino, melancia, energia, frutas que são mais molhadas, mais aquosas, vão ter a ligação com as sereias. Dizem que as sereias também têm muita ligação com as flores. Então, caso você queira utilizar flores na cor branca para trazer a energia das sereias, você também pode. Existem diversos cristais que trabalham com a energia das sereias. E os principais cristais que trabalham com a energia das sereias são cristais nas cores azuis e verdes. Um dos cristais mais utilizados para a energia das sereias é um cristal conhecido como água marinha. A água marinha tem essa cor verde clara, remetendo ao mar. E dizem que os antigos utilizavam a água marinha para se proteger de ataques de sereias durante as navegações. É um cristal que vai também auxiliar você contra a ansiedade, para trazer tranquilidade, paz e calma de espírito. Você pode carregar esse cristal junto a você para se proteger em viagens, independente se for viagens no mar. Alguns outros cristais são a lápis lazuli, a sodalita, o cristal de quartzo branco, o cristal de quartzo transparente, o quartzo azul, o quartzo verde e qualquer outro cristal que tenha tonalidades que remetam ao mar. Outro cristal utilizado é conhecido como larimar, um cristal que eleva a sua vibração, te deixa mais calmo, mais tranquilo, eleva a sua espiritualidade, te conecta aos deuses, trabalha com a tranquilidade, com a autoestima e com o bem-estar de você. Outros dois cristais que trabalham com a energia das sereias é a Madri Pérola e o Abalone. A Madri Pérola vai ser utilizada para autoestima, para confiança, para purificação e para você acreditar mais em você. A Abalone, que parece uma joia marítima, é utilizada normalmente em conchas para as pessoas fazerem defumações com a energia dela, trabalhando com as cores do arco-íris para reequilibrar todos os seus chakras na utilização dela. Vocês vão encontrar diversas peças de Madri Pérola e de Abalone como joias e semi-joias. As dicas que eu dou para vocês trabalharem com a energia das sereias é, caso vocês queiram pegar conchas das praias ou qualquer coisa que você encontre no mar, você sempre deve pedir licença para a energia das sereias. A gente nunca rouba coisas do mar ou de qualquer lugar que tenha água para pegar aquela energia para a gente. Normalmente, a gente é presenteado pela energia do mar. Quando você encontra uma concha, um pedaço de uma estrela do mar, de uma bolacha do mar... É bolacha do mar que chamam, né? Que é uma bolachinha assim? Que tem uma estrelinha. É. Uma estrela do mar ou qualquer coisinha que você encontre é um presente das sereias. Sou totalmente contra vocês fazerem oferendas ao mar, principalmente de coisas que não sejam orgânicas. Não poluam os mares jogando perfume para as sereias, colocando pente para as sereias ou coisas do tipo. Isso faz muito mal para o meio ambiente e as sereias não gostam disso. Vocês podem encantar o seu pente, o seu perfume, ou qualquer coisa que remeta as sereias com a energia das sereias, acendendo uma vela nas cores que eu citei e pedindo para que as sereias tragam a beleza para o seu cabelo, para você, trabalhando com autoestima, com bem-estar e com a limpeza das energias negativas em seu caminho. O perfume mágico, qualquer perfume, como ele é feito de água, ele tem a ligação muito forte com as sereias. Então, qualquer perfume que você tiver, você pode passar em você, pedindo para que as sereias abençoem o seu caminho, trazendo a autoestima, a sedução e a atração para você. Pedindo para que elas limpem e purifiquem as energias negativas do seu caminho, você também pode utilizar o perfume passando pela sua casa, pedindo para que as sereias limpem todas as energias indesejáveis de você. Esse perfume que eu estou utilizando é um perfume que eu consagrei com a energia de Afrodite, uma deusa que surge das ondas do mar. Ela trabalha com a autoestima, com o bem-estar, com a limpeza e com a purificação. E com essa energia, você pode passar na sua casa ou em você, já canalizando a energia da deusa Afrodite. Os espelhos são outros instrumentos que representam muito forte a energia das sereias. Vocês podem consagrar o espelho de vocês, mágico, com a energia das sereias, olhando para ele e visualizando você, cada vez mais linda, cada vez mais bela, atraindo a energia das sereias. Você também pode consagrar esse espelho mágico com o perfume do Bosque dos Gnomos ou com uma vela consagrada para abençoar o seu espelho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo das sereias de hoje. Como vocês pediram, eu fiz o vídeo das sereias. Está muito difícil de alcançar mais seguidores no YouTube. O YouTube não está auxiliando as pessoas que são inscritas no canal a gente curtir o vídeo, acompanhar os novos vídeos. Então ajudem a gente, compartilhem para os seus amigos, não esqueçam de marcar o seu inimigo neste canal, caso vocês não tenham gostado do vídeo, para ele também sofrer vendo a minha voz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham dúvidas, relatos, que vocês já viram sereias por aí, deixem aqui em nossos comentários, que eu responderei assim que possível. Beijo de nariz e até a próxima. Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Ando na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar O que é isso?